E aí galera, beleza? Eu vou estar falando hoje sobre um assunto que a galera estava me pedindo nos comentários, que é sobre promover um personagem. Então eu vou estar explicando a diferença de promover e despertar, ok? Promover é quando você transforma um personagem de classe S para uma classe superior, no caso a SR. Se você fizer isso com uma A, ela vira um S. Então isso é uma promoção, ok? Você vai transformar um personagem em SR. E quando ele ser promovido, ele vai ficar com 6 estrelas, entendeu? Mais 12. Só que sem essas estrelinhas, entendeu? Sem essas coisas. Vale a pena? Vale, porque você vai ter um personagem SR e bem mais poderoso, ok? Mas como fazer isso? É um pouco complicado e gasta muito recurso. Então você vai ter que ter paciência para fazer isso, ok? Vocês podem ver que minha personagem já foi despertada duas vezes. Então eu preciso ter 6 despertar. Ter 6 olívia de mais 12. Para transformar elas em material, ok? Ou ter o shiny. Só que o shiny é um pouco complicado de pegar. Lá para o final do game você consegue, ok? Então, aqui ó, eu já botei uma olívia mais 12. Eu vou colocar aqui, vai gastar 600 mil para você ver quão pesado é despertar. Vou clicar aqui, ó. Só despertar. E tá aí, ó. 3 estrelas já olívia. Então se eu continuar upando ela assim, quando chegar no level... Quando ela chegar em 6 estrelinhas, eu vou poder chegar aqui em promoção. E, ó, pagando 1 milhão, eu vou transformar ela em SR, ok? É basicamente isso. Não é uma parada muito difícil. O próximo vídeo vai ser falando sobre Prana, que eu realmente esqueci de explicar isso para vocês, ok? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, se inscrevam no meu canal, que vai ter vários vídeos de Grandchase a partir da próxima semana, ok? É isso aí e até mais.